Fala galera, tô dando um passeio, hein? Ah, é, escutando a radinha pelo meio do caminho. Tá vendo aqui? Ah, essa camisa pode ser sua. Isso, entra aí no site loja.rmo.muz.br Olha, tem várias estampas exclusivas pra você. Isso, aproveita o Natal. O frete, olha só, hein, outra coisa. O frete pra enviar sua camisa é grátis pra todo o Brasil. Isso, não deixa de ouvir a Rádio Misturável Online, né? É, olha aqui, olha, em vila turista, aquarela. Uh, eu dou assim, descontão pra você. Então, ecobags, canetas, bonés, só pra você. Manto sagrado da Rádio Misturável Online, você pediu, agora você tem, é. É, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Porque me fascina, porque me...